Salve pessoal, Oséias Rodrigues! Nessa aula eu estarei demonstrando alguns exercícios que eu faço na minha rotina de estudos para desenvolvimento de vocabulário harmônico. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você a conhecer o meu curso online, o Jazz Guitar Academy, que é um curso super completo de harmonia e improvisação, chord melody, repertório. Lá também tem a seção Masterclass, onde você pode enviar um vídeo, eu gravo um vídeo resposta. Dessa forma a gente pode estudar de uma forma mais pessoal. Então, eu vou começar a falar aqui sobre um acorde que eu gosto muito. Antes de entrar no desenvolvimento de vocabulário, eu vou fazer um parênteses aqui nesse acorde, que é o acorde menor com a sexta bemol, também carinhosamente chamado do acorde mineiro. Já que o Toninho Morta usa muito esse acorde, ele é carinhosamente também chamado de acorde mineiro. Então, esse acorde é um acorde menor, por exemplo aqui, Si menor, porém, com a sexta bemol. É interessante porque esse acorde, o shape dele, é um shape de um acorde menor com a sexta bemol. Porém, na prática, principalmente em termos de cifragem, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, um acorde menor, a sexta bemol é uma nota evitada no acorde menor. E eu prefiro cifrar o acorde pela função harmônica dele. Por exemplo, se eu tenho 2, 5, 1 e Sol, Lá menor 7, Ré 7. O som real desse acorde não é o som de um Si menor com a sexta bemol. O som real dele é de um Sol com sétima maior. Porém, com o baixo na terça, eu prefiro cifrar Sol com sétima maior e nona com o baixo em Si, porque a função real desse acorde é de um Sol. Outra situação também, por exemplo, um 2, 5 e Mi menor. Faço o serido menor com o sétima e quinta bemol. Si com o sétima e décima terceira bemol. 2, 5 e vamos chegar no 1. Aqui a função real desse acorde, na verdade, é o Mi menor com sétima. Então, a função dele não é de um Si menor, né? Ok? Então, a quinta sobre o menor, ele vai gerar, por exemplo, aqui, ó. Quinta do Mi, terça menor do Mi, quarta do Mi, sétima e nona. Ok? E sobre o Sol, né? Visualizando por Sol, vai gerar terça, tônica, nona, quinta, e a sétima maior do Sol. Ok? Esse acorde também pode ter a sonoridade Suiz. Ok? Então, por exemplo, um 2, 5 em Ré. Mi menor com sétima. Aqui a função harmônica dele foi de um Lá Suiz. Ok? E ele também pode ser alto quando ele é tocado um tom abaixo do acorde dominante. Por exemplo, um 2, 5 em Sol bemol. Lá bemol menor com sétima. Ok? Então, eu poderia construir todo um 2, 5, 1 utilizando somente esse acorde. Por exemplo, Lá menor com sétima. Ré alto. Sol. Ok? Então, uma pinha interessante para a gente fazer é o seguinte. Por exemplo, eu vou pegar esse acorde. Quando ele parte da terça, ele vai caracterizar um acorde com sétima maior e nona. Ok? E quando ele parte da quinta, ele vai caracterizar um acorde menor. Quando ele parte um tom acima do acorde, Ré, ele vai caracterizar um Suiz. Por exemplo, vamos analisar ele sobre o Ré, nona do Ré, décima primeira, tônica. Aliás, sétima aqui, ó. Nona, sétima do Ré, tônica, décima primeira e décima terceira. Certo? E aí, quando ele é alterado, por exemplo, Fá sustenido. Eu vou tocar ele no tom abaixo do Fá sustenido. Ele vai gerar a sétima do alterado, décima primeira aumentada, décima terceira bemol. E a nona bemol. No caso aqui, um Fá sustenido, alter, né? Então, é bem interessante pensar dessa forma. Por exemplo, aquela cadência que eu fiz, ó. Sobre Lá menor, partindo da quinta. Sobre o Ré 7, partindo do tom abaixo. E resolvendo o Sol, partindo da terça. Ok? Então, essa é uma forma interessante de entender esse acorde, né? A partir do que eu gosto desse voicing, por exemplo, o que eu faço primeiramente é começar a achar... Primeiro eu tenho que compreender esse acorde. Geralmente, quando a gente tem um voicing interessante, esse voicing, geralmente ele é uma tríade com uma alta deslocada. Por exemplo... Ré... Desloquei uma nota, que me gera... Tríade de Dó... Desloco uma voz... Então, os voicing, geralmente, eles vão surgir de uma tríade com uma alta deslocada ou de uma tétrade com uma alta deslocada. Uma ou duas notas, enfim. Então, nesse caso, o que eu faço primeiramente? Eu compreendo o acorde. Eu imagino ele, aqui eu vou tocar somente até a segunda corda, que ele é um Si menor, porém, eu vou trocar a quinta pela sexta, nesse caso, sexta bemol. Então, agora eu vou imaginar que esse acorde, esse Si menor, ele é o terceiro grau do campo harmônico de Sol, por exemplo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo harmônico de Sol e fazer o mesmo processo. Por exemplo, aqui eu tenho o Dó. Troco a quinta pela sexta. Agora eu tenho o Ré. Próximo grau, Ré 7. Troco a quinta pela sexta. Agora eu tenho o Mi menor. Troco a quinta pela sexta. Nesse caso, eu geral a sexta bemol também. Aqui é interessante, por exemplo, que na prática eu não vou enxergar esse acorde como um Mi menor, necessariamente. Eu vou enxergar ele como um Dó ou um Lá menor, como a gente viu, ou como um Fá sustenido alto, ou até mesmo como um Ré sus. Porque, por exemplo, para entender melhor, se eu colocar ele numa progressão harmônica 2, 5 para Mi, ele não resolve. Por isso que tem que tomar cuidado. Essas utilizações, por exemplo, esse sobre o Dó perfeito, o que eu joguei sobre o Ré perfeito também. No caso, é o 2, Lá menor. Já o nosso acorde mineiro, partindo do quinto grau do Lá. 2, 5, 1. Ok? Então, perfeito, né? Então, continuando aqui, o Fá sustenido menor com o sétimo e quinta bemol, o próximo grau, o sétimo grau do campo harmônico do Sol. Vou mover também aqui a quinta bemol, vai virar sexta bemol. Depois eu tenho o Sol. Mesma coisa. Outra dica é utilizar esse mesmo voicing para Mi menor, né? Próximo acorde, Lá menor, move a quinta para a sexta. Sempre respeitando a escala. E já voltaria para o Si, né? Ou seja, eu vou ter... Ok? Então, esse é um processo interessante de fazer, né? Eu entender o acorde e depois jogar. O meu entendimento para todo o campo harmônico. Isso é super interessante. Por exemplo, se eu tenho uma simples tria de trídeo de Dó aqui, por exemplo, e vou mover a segunda voz, a voz do meio, um tom acima, respeitando a escala de Dó, nesse caso, o campo harmônico de Dó, me gera esse voicing, trídeo de Ré, me gera esse voicing, trídeo de menor, sempre respeitando a escala. Sol, Lá menor, Si. Então, todas as tríades, mole a voz do meio. Ok? Então, eu sempre gosto de pensar assim, compreender o acorde, eu pego essa ideia que eu compreendi e começo a jogar essa ideia para todo o campo harmônico. Outro processo que, quando eu gosto de um voicing, é eu inverter esse voicing. Eu vou inverter ele a partir do processo de eu compreender ele. Por exemplo, eu sei que é um Si menor com a sexta bemol, ok? Logo, eu vou pegar a próxima inversão do Si menor. Seria essa inversão e vou trocar a quinta pela sexta bemol, me gera esse voicing. Como a gente viu, esse voicing pode ser para Sol, pode ser para Mi menor, pode ser para Lá Sui, e pode ser também, nesse caso aqui, para Ré bemol alterado, ok? Por exemplo, dois, cinco, 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 Próximo passo agora, eu vou pegar a próxima inversão do Si menor. Essa inversão, troco a quinta pela sexta bemol, e gera esse voicing. Logo, eu tenho dois, Lá menor, cinco, um. Pode ser para Mi menor, né? Vou para Sol, para Mi menor. Posso pegar, por exemplo, aqui, próximo, Si menor, nossa inversão, muda a quinta para sexta bemol. Mesma ideia. Dois, cinco, ou dois, cinco, um. Outro processo agora, é eu desenvolver essa mesma ideia em outro grupo de corda. Por exemplo, essa inversão do Si menor, a inversão começando da quinta, quinta do Si, terça, sétima, tônica, move a quinta para a sexta bemol. Logo, dois, cinco, e aí, próxima inversão do Si menor que eu teria aqui seria, aliás, vai estar nessa outra inversão aqui, a partir da sétima. mesma ideia, acha a quinta, troca a quinta pela sexta bemol. E é interessante que os acordes começam a se repetir, né? A gente vai ver que vai começando a virar meio que, o que gerou um acorde sujo. por exemplo, dois, cinco, e aí, o próximo passo agora, eu tenho aqui, o Si menor na posição fundamental, troca a quinta pela sexta bemol, dois, cinco, aqui eu acho interessante que ele vai gerar um voice sobre o Ré, que não vai ser alto, ele vai ter a terça do Ré, tônica, nona, e quinta, ou seja, o Ré nove, né? Um, ok? E assim por diante, eu vou pegando as inversões, por exemplo, próxima inversão do Si menor, troca a quinta, pela sexta bemol, logo, dois, cinco, um, e aí, eu posso usar também outros grupos de corda, por exemplo, se eu pegar aqui, Si menor, com a sexta bemol, ok? Então, vai gerar as mesmas ideias, por exemplo, Si menor aqui, troca, então, a ideia é sempre, a partir de que eu compreendo o acorde é usar a mesma lógica para as inversões, por exemplo, como a gente viu aqui, se os voicings que eu ia extrair daqui, o mesmo processo, por exemplo, aqui nós tínhamos um Dó, com século maior, e eu troquei a quinta, pela sexta, e se eu pegar a inversão de Dó, tenho essa inversão de Dó, troco a quinta pela sexta, e assim por diante, eu vou pegando os acordes, as inversões, e fazendo a mesma lógica que eu utilizei para o voicing que eu curti, né? Outras R's interessantes, quando eu tenho esse voicing aqui, eu gosto de tocar ele sobre Lá menor, certo? Vai ter a terça, Lá menor, tônica, nona e quinta, ou seja, Lá menor sete, ré alto, sol, ou seja, maior. Ok? Lá menor, ré alto. Interessante sobre o sol, que eu tenho esse voicing, partindo da sétima maior também, que vai ter sétima maior do sol, quinta, sexta, e nona. os dois voicing sobre o sol, ou seja, Lá menor, Ré sus, sol, Fá, e nona que sete, quinta, demol, si alto, e nona. E nona. Aquele voicing do sol, com a sexta, trocando a quinta pela sexta. Poder utilizar isso, por exemplo, dentro de harmonia, pegar Alton Leaves, por exemplo, Lá menor, ré alto, sol que seja maior, dó que seja maior, Fá, Fí, B, quinta, bemol, si alto, mi menor, mi alto, então várias ideias, então basicamente como eu gosto de pensar é assim, eu tenho um voicing que me agrada, eu tento compreender o porquê que eu me agradei daquele voicing, e sempre vou alterando para todo o campo harmônico, respeitando a escala, a mesma lógica, né, quando eu tinha essa lógica de um acorde menor, substituindo a quinta pela sexta, bemol, utilizei a mesma lógica para todos os acordes do campo harmônico, essa é uma forma bem interessante que eu acho de descobrir novos voicings, né, e explorar um pouco essa questão harmônica do instrumento. Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima aula. E aí